Sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal TecTutos E hoje galera eu venho trazendo pra vocês uma dica muito legal, mas muito legal mesmo Que é de como liberar mais espaço aí no seu HD Se o seu HD já está acusando aí que está no vermelho E você já tentou inúmeras vezes apagar muitos arquivos pra tentar resolver o problema Mas não deu nenhum resultado Com certeza são os arquivos temporários do Windows que estão acumulados no seu computador Mas o que é um arquivo temporário do Windows? Bem, segundo a Microsoft, um arquivo temporário Ele é um arquivo criado temporariamente pra armazenar informações Que vão liberar memória para outros propósitos Ou até mesmo para agir como uma rede segura a fim de evitar a perda de dados Quando um programa realiza certas funções Esses arquivos temporários, eles geralmente se fecham e se excluem a partir que você desliga o seu computador Porém, se você desliga o seu computador de uma forma irregular Por exemplo, você reinicia o seu computador ou desativa ele com uma seção do Windows ativa Esses arquivos, eles não são fechados E assim eles vão se acumular ocupando uma grande quantidade de memória no seu disco rígido E então, o que eu estarei ensinando pra vocês hoje É como apagar esses arquivos temporários e liberar mais espaço no seu HD Bem, existem duas formas Você pode apagar logo de uma vez pelo CCleaner Que é esse programa gratuito que eu estarei deixando na descrição do vídeo Ou você pode entrar diretamente na pasta dos arquivos temporários e apagar tudo Eu digo logo, se você não é daqueles que gosta muito de esperar Apaga primeiro na pasta e depois faz uma limpeza melhor com o CCleaner Porque se você apagar desde o começo pelo CCleaner vai demorar muito, muito mesmo Então vamos lá pra pasta Você vai apertar a tecla Windows mais R para abrir o comando executar Você vai digitar esse código aqui, olha, porcentagem, temp e porcentagem Você vai dar Enter Ele vai lhe direcionar pra essa pasta Essa pasta estão todos os arquivos temporários do seu computador Vocês podem ver aqui que o meu tem bem poucos arquivos Porque eu faço uma limpeza periodicamente nessa pasta Se o seu tiver muitas, com certeza deve ter Você só faz selecionar tudo e apagar sem medo de ser feliz, tá bom? Recomendo você fazer uma limpeza periodicamente nesta pasta, tá bom? Se você nunca apagou, não se assuste com a quantidade que tiver aí, tá bom? Beleza, depois de você apagar isso aí Você vai vir nesse programinha aqui, o CCleaner, tá bom? Repetindo, eu estarei deixando o link na descrição do vídeo Ele é um programa muito fácil de utilizar E aqui do lado, no Windows Você tem essas inúmeras opções pra você marcar Você vai marcando aí o que você achar melhor, tá? E depois você clica aqui em Analisar Ele vai procurar tudo que você marcou aqui O que ele encontrar, ele vai mostrar na tela pra você detalhadamente E então você clica em Executar Limpeza Que ele vai apagar tudo que ele encontrou de errado, tá bom? Aqui na guia de programas, você tem os navegadores aqui A Windows Store, os programas, a internet, multimídia, utilitários e Windows Você também pode fazer o mesmo processo que você fez aqui no Windows, tá bom? Isso vai ajudar bastante também Uma outra opção, que eu tenho certeza que também pode ajudar vocês É a opção aqui de Registro Você clica aqui em Procurar Erros E ele vai procurar todos os erros do Windows, tá bom? E depois, da mesma forma da limpeza Ele vai mostrar todos os dados encontrados E você clica em Corrigir Erros Selecionados Também vai ajudar muito no seu computador, beleza? E o último passo de tudo é você fazer uma desfragmentação do seu disco Outro programa gratuito que eu estarei deixando na descrição O Smart Defrag 5 Você baixa ele aí e instala Ele também é muito, muito fácil de utilizar A interface é muito simples Você seleciona aqui a sua partição, o seu disco, tá bom? Eu só tenho um, então já deixei marcado aqui E aqui você vem em Desfragmentação Inteligente Nessa setinha você clica em Desfragmentar e Otimizar Ele vai começar a desfragmentar o seu computador E também vai ajudar bastante aí na sua memória, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se ficou alguma dúvida ou sugestão Postem aqui embaixo nos comentários Ou mandem uma mensagem lá pelo nosso site Os links estarão também na descrição do vídeo Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Vai ajudar bastante E inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo Mais uma vez, muito obrigado E até o próximo vídeo Falou